A minha primeira lembrança do Casquinha foi quando eu fui no terreiro da Tia Doca, que eu pude ver Chico Santana, eu conheci o Sr. Alberto Lonato, o Monarco eu já conhecia, aí eu vi o Casquinha de quem tanto se falava, né? Era um terreiro de chão, de terra, e vários bambas, vários. E uma disciplina, não podia se conversar na roda de samba, não podia tocar alto, era uma coisa muito séria. Antes de se cantar qualquer samba, eles faziam primeiro uma introdução. Não é porque o samba fosse novo ali, eles chegavam para cantar um samba novo, e cantavam-se a primeira vez, e depois cantavam a valendo, como se fosse uma gravação, né? E eles improvisavam uma introdução, e ao sinal do violonista, do cavacinista, o autor começava a mostrar sua obra. Casquinha é uma figura, ela ainda é uma figura maravilhosa como pessoa, um grande compositor, um grande compositor de samba cicopado. Todos da minha geração se curvam para a velha guarda, tanto para o Monarco, quanto para a parecida Gemiro, Casquinha, parecida Alberto, todo mundo tem um respeito muito grande por eles, que eles é que são os professores, né? A velha guarda, essa, que daqui a alguns anos seremos nós, tem que ter importância, porque eles que vêm trazendo para a gente aprender, a gente não nasce sabendo. Esse best também gravou... O dia vem raiando, trazendo com a diária da passarada, o recado que eu mandei a ela, eu dizia francamente, o nosso amor chegou ao fim. É a resposta desse, é outro recado. É realmente uma figura muito importante na história do samba, principalmente do samba da Portela. É, quantas ironias são, e possa essa rima, exaltando a figura. Ai meu Deus, que estou sabinha, eu estou participando do DVD do Casquinha.